Hoje eu quero me dirigir especialmente às amigas e amigos do meu estado, Paraná. Tenho trabalhado muito para honrar o mandato que vocês me concederam. Sei que o Brasil vive hoje tempos muito difíceis. Nós havíamos advertido. Esse pessoal que derrubou a presidenta Dilma ia pôr o Brasil na contramão. E o que vemos agora? A greve dos caminhoneiros deixou à mostra o fracasso da política econômica do governo Têmero. E isso é somente uma ponta do iceberg. Está vendo que jamais ia dar certo essa política de arrochar o povo, cortar direito dos trabalhadores, parar a indústria petrolífera nacional, entregar a Petrobras e passar a importar combustível em dólar? O trabalhador brasileiro não ganha em dólar, pois a corda arrebentou para o lado mais fraco. Lembra-se como era no tempo de Lula? Com ele, os empregos eram protegidos e os preços da gasolina e do gás de cozinha eram controlados. Podia subir, mas sem massacrar as pessoas. A Petrobras era valorizada, lucrava, crescia, tornou-se a segunda maior petrolífera do mundo. Foi nesse período que nós descobrimos o pré-sal e construímos as plataformas e navios aqui no Brasil, gerando emprego para o povo brasileiro. Aqui no Paraná, tanto você quanto os caminhoneiros conhecem bem as políticas do PSDB e seus pedágios extorsivos, que freiam a produção e atrapalham a vida das pessoas. Essa turma que deu o golpe de 2016 quer fazer você pagar pela crise. Essa gente que está no poder não gosta de você, não gosta de professor, de estudante, de trabalhador, não gosta do povo, não faz pelos mais pobres. Certa era a política econômica do Lula. Desenvolvimento se faz com inclusão social, proteção às pessoas e a defesa das riquezas nacionais. Por isso queremos Lula de volta, para pacificar a nação e botar o Brasil na estrada certa. O Paraná tem que dar suas respostas nas urnas. Não podemos entrar para a história como o Estado que encarcerou o presidente Lula. Eu conto com você para mudarmos essa história nas próximas eleições. Está na hora do Brasil ser feliz de novo.